Vamos procurar o urso rabisque? Soube que agora ele deu uma novidade. Não estão eles, vamos lá! Agora o seu urso rabisque vem com aerógrafo e 30 motes divertidos, pra você deixar ele ainda mais colorido. Use as canetinhas ou aerógrafo, dê o seu toque e divirta-se. Com o novo urso rabisque com aerógrafo, você pode criar quantos desenhos quiser. Depois é só lavar. E começar tudo de novo. Parece mágica! O urso rabisque é da DTC, a marca da direção.